Aê, esse tal de DJ RD da Nova Holanda é foda, negu, e sem neurose, e sem neurose, e sem neurose, e sem neurose Tá gravando? Tá gravando? Então grazala, então grazala, então grazala, grazala, então grazala, então grazala, então grazala Pode, pode vir com a boquinha, só não vale machucar Então grazala, 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 grazala Assim eu vou me apaixonando, gato eu tô me apaixonando, aí eu tô me apaixonando Então mama, então mama, então mama, minha diada Tá gravando? Tá gravando? Então draga ela, me mamando Pode vir com a boquinha, só não vale machucar Então draga ela, me mamando Então draga ela, me mamando Assim eu vou me apaixonando Gata, eu tô me apaixonando Ai, eu tô me apaixonando Então mama, então mama, então mama, minha diabo Então mama, então mama, então mama, minha diabo